Bom dia a você. Que o Deus Altíssimo venha abençoar a sua vida nesse dia de hoje. Graças a Deus, deitamos, levantamos e até aqui, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, tem cuidado da minha vida e da sua vida nos mínimos detalhes. Eu e você, cada um de nós, podemos dizer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus me deu uma palavra, uma revelação dentro dessa palavra para entregar para você. E eu sei que o Espírito de Deus vai falar contigo com muita propriedade. Daqui a pouco, a gente vai fazer a oração do dia de hoje. Eu vou estar consagrando o copo com água para curas e libertações. Eu peço que você venha preparar o seu copo com água. Amém? Só que antes, eu quero muito que você ouça essa palavra. Antes de entregar para você a revelação de Deus para a sua vida através da palavra, eu quero pedir para você um apoio todo especial. Bom, para você que ainda não me conhece, sou bispo Ederson Vieira. Quero aproveitar esse momento para convidar você para fazer parte dessa família. Para convidar você para estar se inscrevendo no nosso canal. Amém? Aqui abaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. É só você clicar nesse botão. Amém? Depois vai aparecer para você uma opção de sininho. Você vai e clica nessa opção. Depois aparece aí para você três opções de sininho. Você vai na primeira de cima e clica em todas. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações vão chegar aí para você no nome de Jesus. E com isso, você vai poder sempre me acompanhar e seguir a gente aqui no canal Chubiscando a Doutrina. Peço outro apoio. E esse eu peço para todos. Quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Essa é uma forma de vocês nos apoiar. Amém? Clique em gostei. Deixe aqui o seu joinha, o seu like. E compartilhe a oração do dia de hoje com seus amigos e familiares. Amém? Se você sentir no seu coração, deixe aqui abaixo o seu pedido de oração. Eu sempre estou vendo. Sempre estamos apresentando a Deus. A vida de todos vocês no nome de Jesus. Amém? Olha, pega essa palavra para a sua vida. Pega essa orientação do céu para a sua vida. Deus vai falar com você com muita propriedade. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus aqui no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4, versículo de número 6. E respondeu e me falou, dizendo, Esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, dizendo, Não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Olha, quantas vezes na vida, escuta isso, Quantas vezes na vida, eu e você, tentou resolver os problemas da vida com a força dos nossos braços. E até aqui, a gente se deu mal. Só ficou no prejuízo. Existem situações, meu amigo, minha amiga, que não se resolve brigando, gritando. Existem situações que o dinheiro não resolve, que nada nessa vida pode resolver. Existem situações que é somente pelo Espírito de Deus, somente pelo Espírito Santo. E para o Espírito Santo agir na nossa vida e na vida de outras pessoas, nós precisamos orar, buscar a paz de Deus, pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, para que Deus venha nos direcionar, nos orientar, para que Deus venha nos abençoar. Amém? Sabe, aquele esposo difícil, não adianta você ficar brigando com ele, falando da orelha dele. Não vai resolver, é somente pelo Espírito. A senhora vai vencer essa guerra, essa batalha, orando. Coloca na mão de Deus e Deus vai enviar o seu Espírito e vai trabalhar e vai agir. Sabe aquele filho, aquela filha que virou a cabeça, que você fala com ele, fala com ela e se desgasta? Não adianta orar mais. Não adianta ficar brigando. Não adianta ficar falando. Você já falou, você já brigou. Você já fez isso e fez aquilo outro e nada aconteceu. Agora, ore. Isso virou coisa para Deus. Coloca nas mãos do Senhor. Descansa. Deixe o Espírito Santo trabalhar no coração do seu filho, de sua filha, do seu ente querido. Amém? Nem por força, nem por violência. Está dizendo a palavra. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo poder do Espírito Santo. É através do Espírito Santo sobre a sua vida, na sua casa, no seu lar. Aleluia. Que Deus vai te dar vitória. Que Deus vai te dar aquilo que você espera, aquilo que você quer para a sua vida. Que Deus vai fazer no seu casamento e na vida dos seus. Você já tentou muitas vezes. Do seu jeito, tentou resolver e só piorou a situação. Agora, Deus está dizendo para você, através da revelação do Espírito Santo. Deixa comigo. Amém? Escuta esse recado de Deus para a sua vida. O próprio Deus falando para você. Deixa comigo. Olha. Silêncio. Não adianta brigar. Não adianta quebrar o pau da barraca. Não adianta. Não adianta fazer avoroço. Coloca nas mãos de Deus. Ora. E o Espírito Santo vai agir. Vai trabalhar. Você crê nisso? Você acredita? Então, escreva nos comentários dizendo assim. Meu Deus, muito obrigado pela sua palavra. Amém? É através da presença do Espírito Santo na sua vida. Você vai vencer as batalhas. Você vai sobressair diante dessa situação adversa que você vive hoje. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo cuidado do Senhor para conosco. Deitamos e levantamos porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça e temos prevalecido. De novo, te agradeço pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos e oferecemos a ti esse dia, meu Pai, seja um dia de paz, um dia de vitória, um dia de prosperidade, um dia de portas abertas. Venha abençoando o Senhor, meu Deus, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor em verdade. Seja a tua bênção sobre os seus escolhidos e eleitos e satisfaça o desejo da alma, do coração de todos, dando a todos a vitória, dando a todos o auxílio, a benevolência, a beneficência que vem do Senhor, que vem da sua parte. Meu Deus, abençoa o dia desse homem de fé, dessa mulher de fé, confirma essa oração do dia de hoje com portas abertas, confirma abrindo caminhos, confirma meu Pai curando, libertando, restaurando, restituindo, salvando. Faça isso, meu Deus, porque, aleluias, a sua palavra diz que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra revelada está dizendo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, envia o teu Espírito Santo e trabalha na minha vida, na vida dos meus familiares. Envia o teu Espírito Santo e trabalha na vida de cada ovelha que me ouve nesse momento de fé. Realiza sobre todos o extraordinário e ordena sobre a vida de todos a vitória, o milagre, o favor e a vida, meu Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Percorra o teu Espírito Santo a terra, o globo terrestre, confirmando a oração do dia com milagres, com curas divinas e libertações. Faça isso, porque ao Senhor nada é impossível. Faça isso, porque o Senhor diz na sua palavra, pelo Espírito Santo, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que a gente vai ter resposta e vamos viver o nosso milagre, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor trabalha para o bem de todos aqueles que a gente espera. E nós temos esperado no Senhor, temos esperado na sua palavra, na sua fidelidade, nas suas infinitas misericórdias. Meu Deus, esta é a oração do dia e fazemos a ti certa resposta do milagre, que vem do Senhor, meu Pai, pelo sangue de Jesus Cristo. Ô Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, vamos consagrar a água. Amém, meu Deus? Eu consagro com água a peça de roupa, consagro para curas e libertações do atório completo, no corpo, na alma e no espírito. Tome em tuas mãos essa pessoa da fotografia, visite ela agora, faça uma grande obra na vida dessa pessoa. Tome em tuas mãos esse currículo, essa carteira profissional. Dignifica esta pessoa com oportunidade e emprego. Seja tua bênção, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam e clamam ao Senhor em verdade. Muito obrigado pelo dia de hoje, pelo teu favor, pela tua misericórdia, pela tua beneficência sobre as nossas vidas. Te agradecemos de todo o nosso sincero coração, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Para você que orou comigo até aqui, beba da água consagrada. Use sua fé no nome de Jesus. Olha, você já pelejou, já fez de tudo, já até usou a força dos seus braços e nada aconteceu, deu tudo errado. Agora, vamos fazer diferente. Deixe o Espírito de Deus agir. Então, somente ore e aguarde em silêncio a salvação que vem do Senhor. Amém? Deus vai te dar sabedoria e entendimento e você vai viver essa tribulação, essa adversidade da sua vida. Amém? Minha irmã, o Espírito Santo está dizendo que a senhora vai vencer essa batalha, esse conflito que a senhora enfrenta com o seu esposo em silêncio, sem palavras. Amém? Então, somente faça a sua parte e peça para Deus te dar sabedoria e você terá vitória no nome de Jesus. Amém? Bom dia a todos. Paz e graça. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé.